Olá, Alfredo Amor aqui. Fiquem aí com uma aula bem bacana sobre comutação ou substituição de casas e cordas por numerações. Uma aula bem bacana aí para vocês, principalmente iniciante. É um tipo de método que vai ajudar você a localizar aí as casas, as cordas. Isso para iniciante ali que tem aquela dificuldade de percorrer o braço é bem interessante. Então, a aula está toda aí. Agradeço a participação de vocês e vamos lá. Valeu! Substituição de casas e cordas por números. Localização fácil para iniciantes. Por Marlon Ferreira. Numeração das cordas. Memorize cada número de cada corda. Aqui é a repetição que vale para memorizar. Observe que na imagem temos a figura do violão com suas cordas, a boca do violão e a sua escala. E temos a numeração aqui de cada corda. Primeiro, a corda número 1, ela vem aqui no sentido inferior, é a corda mais fina, tá? Você vai subindo sucessivamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numerem aí, memorizem. E vamos para o próximo. Então, a gente vai ter aí. Memoriza as casas até a décima segunda, ao menos. Aí eu coloquei a representação desses números que correspondem à casa. A casa é cada espaço dividido pelos trastes, que são esses ferrinhos que ficam no braço do instrumento. Então, numerei aqui número 1, 2, 3, 4, que significa casa 1, casa 2, casa 3, casa 4 e assim sucessivamente. E aí a gente chega até a décima segunda. Se vocês memorizarem bem essas casas até a décima segunda, fica bacana. Pratiquem o máximo também, tá? Toda vez que a gente toca uma corda solta, a gente chama de casa 0, tá? Para as cordas soltas, iríamos chamá-las de casa 0. E aqui vem um método bem bacana, assim, que eu gosto de ensinar para os meus alunos iniciantes. Fica bem fácil para o iniciante que tem dificuldade de correlacionar, numeração, categorizar o número dos dedos com as casas, o ambiente, a geografia do instrumento. Então, esse método é bem fácil, fica bem didático para a pessoa aprender. Se você não sabe, você pode aprender. E se você já sabe, né? Ok. Você pode aperfeiçoar alguma coisa, alguma dúvida, mas... Esse vídeo aqui é mais para iniciantes, né? Então, vamos lá. A substituição ficará número de corda à esquerda, número da casa à direita. Ou seja, você imagine na sua mente aí que o número 10, tá? O número 10 vai ficar... Significa o quê isso? Significa que ao lado esquerdo temos o número 1, que significa a corda, e ao lado direito desse número, o número 0, que significa a casa, tá? Fica à direita. Então, toda vez que eu toco 10, significa que eu estou tocando a corda 1, solta, tá? Porque, lembre-se que a casa 0 é solta, e a casa é o número da direita, por isso que é 10. E a gente junta, assim, a numeração. Então, significa que esse número 10, ele... Ou 20, ou 30, 40, 50, 60... Ele significa duas coisas, corda e casa. Então, você pode ver aí, como eu coloquei na imagem, quando nos referimos a tocar a primeira corda, 1, e solta 0, chamaremos de 10. Se formos tocar a corda 1 e a casa 1, então chamaremos de 11. E assim sucessivamente. Se digo toque 23, significa o quê? Tirei tocar a corda 2 na casa 3. Toque 55, significa tocar a corda 5 na casa 5. E aí, é só vocês praticarem, jogando o método para qualquer casa. Eu não coloquei aqui nesse slide, mas também tenho uma curiosidade também. Vocês vão sentir uma dificuldade, com certeza. Quando chega ali na casa, qualquer casa, de qualquer corda... Qualquer casa não, qualquer corda... Você vai ter, na casa, a partir da casa 10, por exemplo. Vamos supor que você vai tocar a corda 1, casa 10. Como é que vai se chamar isso? Vai se chamar 110. Significa o quê? Corda 1, casa 10. O 10, nesse caso, é da casa. O 1, que é o primeiro número, do 110, é a primeira corda. Se fosse na segunda corda, seria 210. Ou seja, eu vou tocar a casa 10, a corda 2. Ou a corda 2, a casa 10. E assim, para o resto. Se eu vou tocar a décima terceira casa da terceira corda, como é que eu vou chamar? 313. Corda 3, 13 de casa 13. Beleza? E aí, vocês vão pegar isso tranquilo. É só essa questão mesmo. Então, é isso aí. Inscreva-se aí, deixe um like no vídeo. E vamos aí ver um vídeo, um pequeno trecho de uma videoaula. De uma aula que eu dei presencialmente para uma aluna de 10 anos. E era, se não me engano, era a segunda, era a terceira aula dela. E aí, eu estou ensinando esse método para ela. Vocês vão observar como ela está aprendendo, como eu estou explicando para ela. Beleza? Agradeço demais aí. Então, vamos lá. Então, a gente está aqui no 3030, que é o parabéns. 32, né? E agora, o 30 de novo. São as cordas, né? Corda 3. Corda 3. E casa 0. O primeiro numerador, que é o primeiro número, ele vai ser a corda. Primeiro número é esse aqui, correto? Segundo número é esse, né? Ele vai ser a casa. Corda. Casa. Corda. Casa. Ó, está vendo? Corda 3. E aí, no caso, como você me ensinou? Então, essa corda 3 para mim pode ser a 30, né? Como? Como você me ensinou que a corda 3 é a corda 30. 30 quando eu quero tocar em nenhuma casa. Mas ela pode ser 32, ela pode ser 31, entendeu? Entendi, mas você está falando ela sozinha. Sozinha. Isso, 30. Você pode chamar de 30. Quando eu vou tocar a segunda casa da terceira corda, eu vou chamar de quê? De 32. 32, a segunda casa. Quando eu vou tocar a casa 4 da terceira corda, eu vou chamar de? 34. Exatamente, sacou? É isso aí, pegou. 60. 60 vai ser a corda, a casa 6. Não, corda 6. Isso, corda 6. E a casa? Solta. Solta. Entendeu? Se fosse a 60. Isso, seria isso. 62. 62 seria a casa 2. Isso. E a corda 6. Exato. Pegou. Isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto